Olá, bem-vindos a todos e a todas. E nós aqui estamos para mais uma classe de língua espanhola. Eu, professor René, com vocês. Vamos, então, a nossa classe número 9, aula 9. Objeto de conhecimento, os dias da semana e as horas. Detalhamento, conhecendo os dias da semana através de textos diversos que tenham relação com o cotidiano. Como perguntar e responder as horas no contexto da cultura hispânica. Vamos lá, então, para mais uma aula. Que bonito, não? Que lindo, hermoso, preciosíssimo. Onde estamos, professor? Nós estamos aqui na cidade de Panamá. Panamá. A cidade de Panamá é a capital de Panamá. Olha que bonito, não? O mar, os edificios, um precioso paisagem. E hoje nós vamos estudar. Aqui temos os dias da semana. Sim, isso vamos estudar hoje. Os dias da semana. E eu lhes invito para que estem aqui comigo. Vamos à leitura. Os dias da semana. Para conhecer o origem dos dias da semana, temos que remontar-nos à antiga cultura romana. Os de aquel tempo tiveram a ideia de dedicar cada um dos sete dias da semana aos sete dioses visíveis. Claro, pessoal. O mundo sempre foi regido com essa questão da religiosidade, não é? E os deuses visíveis no cosmo, no universo, eles serviram para referenciar os dias, a contagem do tempo, ok? E aí terminou vindo para onde? Para a semana, os dias, claro, né? Então, voltando aqui. Os de aquel tempo tiveram a ideia de dedicar cada um dos sete dias da semana aos sete dioses visíveis. Que são esses, né? Em o céu, aqui estão. O sol, a luna, mercurio, venus, Marte, Júpiter e Saturno. Todos estes são astros, que fazem parte do gigantesco universo. Adelante comigo. Amigo, ao primeiro dia da semana, agora nós vamos saber justamente cada dia da semana. Ao primeiro dia da semana, o chamaram, o chamaram, luna e díez. Isso que está aqui entre comillas, eu lhes pido perdão, é latim. E eu não conheço bem o latim. Eu não sei, na verdade, o latim, sim? Então, vou tentar ler como sei. Luna e díez. Em honor a la diosa luna. Mira, luna. A lua. Lua. Lua é lua. E hoje o conhecemos como lunes. É o primeiro dia. E me esqueci de dizer aqui. O primeiro dia de trabalho. O primeiro dia laboral da semana, lunes, que é para nós a segunda-feira, ok? Marte e díez. Aqui é o latim de novo. Percebam. Marte e díez honraba ao dios da guerra. Marte. E é o tão conhecido Martes. Perceberam? Que da lua veio quem? Lunes. E Martes, que é um dia da semana, ele veio desse planeta, desse astro, que se chama Marte. Vamos continuar. Tem muita coisa, muitas informações e são bem, são informações bem interessantes. Miércoles, que é mais um dia da semana, era o dia em que honraba ao dios do comércio. Como se chamava este dios? Mercúrio. Também um planeta, não? Um astro. Em um dia chamado Mercúrio Díez. Aqui é o latim, né? Mercúrio Díez. O quarto dia foi em honor a Júpiter, dios de dioses, o deus dos deuses, né? Na mitologia romana. Júpiter é o deus dos deuses. Enquanto que Zeus, na Grécia, na mitologia grega, é o deus dos deuses, né? Então, o quarto dia foi em honor a Júpiter, dios de dioses. E o honraron com o chamado Júpiter, em que hoje se conhece como Júpiter. Vejam, Júpiter é mais um dia da semana. Vocês estão percebendo? E por fim, e por fim, um dos dias mais codiciados. Sabe o que significa codiciados? Deseados. Sim, isso mesmo, em português, desejado. El viernes. Olha aqui, que dia é esse na língua, nos dias da semana aqui, para nós, no Brasil, viernes. Todo mundo quer logo que chega a... Já ia falando, não vou falar agora. Que chegue el viernes. Que originalmente se chamava Veneres Dias. En honor a Vénus, el astro, diosa del amor. Na mitologia romana, Vénus é a deusa do amor. Vocês perceberam aí? Para cada dia da semana, para cada dia até agora, né? Nós começamos com o primeiro dia laboral, que é o segundo, né? E eu terminei no quinto dia laboral. Certo que é? Eu falei que não ia dizer, né? E não vou dizer. Que é viernes. Que dia é esse? Aí só que eu trabalhei cinco dias. Faltam para nós dois dias. Cada um desses dias, vocês viram que eles estão bem agregados, né? Relacionados com os astros do universo, ok? O fator religioso aí da época pesava muito. Vamos, então, entender agora os dois últimos dias que faltam. E já de imediato eu digo para vocês que esses aqui, beleza. Porque os nomes do espanhol são os mesmos nomes em português. O sábado é um honor a Saturno, dios da agricultura, antes conhecido como Saturno 10. E atrás da entrada do cristianismo, passou a ser referência ao dia hebreu do Shabbat, que é o sábado, que é o sábado, que é o séptimo dia para os judíos, o dia para relaxar-se, descansar. E não só com a entrada do cristianismo, como está escrito aqui, mas também com a chegada dos judíos, da cultura judaica. Sim, a cultura cristiana, claro, vem da cultura dos judíos, isso é verdade. Bom, agora vamos saber o outro dia que também se escreve como em português. Algo parecido acontece com o domingo. Nombre dedicado ao Deus Sol, que em latim é Solis Dias. O nome se cristianizou, passando-se a chamar Domênicos Dias, o dia de Deus. Aí você vê aqui que Deus está com D maiúsculo, certo? Dentro de toda a história do cristianismo, Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso Criador. O dia de Deus, o dia do Senhor. Isso, domingo, em verdade, é o dia, domingo é o dia do Senhor. Assim é em nossa cultura e tantas outras. Assim está marcado, sim? Os dias da semana em língua espanhola. E que temos agora? Eu vou escrever para que vocês tenham a relação relacionada ao português. Vamos ver aqui. Os dias da semana, temos aqui, para medir o tempo, claro, o tempo necessita de um medidor, para que nós sabemos que é por a manhã, a tarde, a noite, o dia anterior, o dia posterior, o dia posterior, o dia de hoje. Aqui nós temos na tabela os dias todos em português. Aqui, na terceira parte da tabela, na terceira coluna, nós temos os dias em espanhol. Claro que estão aqui somente o primeiro, o último, o séptimo, não? Domingo e depois o sábado, porque como bem lhes disse, estes não mudam de maneira nenhuma. Domingo, nosso domingo e sábado, nosso sábado já é muito bem conhecido por nós. E os outros dias, profe? Vamos ver, segunda-feira tem referência com a luna, a lua. Então, como está escrito lá? Isso, muito bem, lunes. Terça-feira, em espanhol, é uma referência ao planeta Marte. Então, este dia se diz em espanhol, martes. Muito bem. Cuarta-feira, em relação com Mercúrio. Mercúrio, perdão. E então, se escreve como miércoles. Miércoles, um nome muito bonito para a quarta-feira. Muito lindo, precioso este nome, miércoles. Quinta-feira relacionado a Júpiter. Então, é jueves. Muito bem. É jueves, assim se escreve. E por fim, sexta-feira relacionada a la diosa de los romanos, Venus. E de Venus, vem viernes. Ah, mire, que interessante. De Venus, vem viernes. De Venus, vem viernes. Sexta-feira. Todos, todos, todos comigo agora. Me gostaria que todos repitieran comigo os 10 de la semana. Vamos comigo. Hablando e vocês repitindo. Vamos então. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Sí, muito bem. Uma vez que agora estamos sabendo os 10 de la semana, vamos conhecer mais uma parte dos dias. Ou seja, as horas. Aqui nós temos as horas. E já começa aqui com um relóg dentro da palavra horas, não? Então vamos conhecer um pouco da história das horas. Vamos comigo então a esse texto. Aqui está. Hoje o tempo está muito bem representado ou medido com tantos tipos de relojes. Mira, antigamente, um dos primeiros relojes do mundo. O reloj do bolsillo. Em português, relojo de bolso. Que se guardava no bolso. É um dos primeiros relojes do mundo. E aqui nós temos outro tipo. E é bem, bem, bem diferente, não? Estes relojes atuales que midem o latido do coração, a arteria, não? A tensão arterial. Mira aqui, cronometra. Tudo é um reloj bem moderno, não? Lento de tecnologia. Então, nós temos vários tipos de relojes no mundo. Diferente do reloj de bolsillo, existe uma grande variedade de relojes, não só digitales, mas também análogos. Que midem, como este aqui. Sim? Análogos. Que midem tanto o tempo como os latidos do coração. Não é só medir o tempo. Mas também para medir, para saber os latidos do coração. Latido significa batimento do coração. Mientras, enquanto, né? Mientras se realiza algum exercício. E hoje em dia, pessoal, para as pessoas idosas, né? Não, não somente para as pessoas idosas. Alguma pessoa que está em tratamento. Todo mundo, hoje, está adquirindo esse tipo de relógio. Porque, enquanto está fazendo o exercício, ele está cronometrando o seu tempo ali de exercício, batimento cardíaco, medindo a pressão arterial. É bem interessante. Vários de los cuales, de los relojes, funcionam também como extensiones de teléfonos celulares. Pois é. Tem relógio que até, já virou até telefone celular. Olha a que ponto a tecnologia chega. Não é verdade? Interessante, né? Esse pequeno texto aqui sobre a história dos relógios, né? Esse instrumento que serve para medir o tempo. Vamos continuar aqui. Vejamos aqui, então. Ainda sobre as horas, né? E aí a gente faz a famosa pergunta no português, né? Que horas são? E isso, como é que fica em espanhol? Vejam. Que hora é? Mira, que interessante, ela pergunta. Que hora é? E muitas dudas, não? Muitas dudas aqui, para que nós outras sepamos exatamente que hora é. E como se diz, as horas em espanhol. Isso que vamos aprender agora. Mas para isso, me gostaria que vocês vejam aqui alguns exemplos, alguns tipos de relógios. Mira, conhecemos muito bem este tipo, sim? Conhecemos muito bem este aqui, que está dentro do carro, dentro do carro. Aí sempre assim, né? Este tipo aqui, já é, pode ser um despertador, sim ou não? E está, em cima de uma mesa, em nossa casa. Este tipo também, despertador, se põe em cima de uma mesa também. Já este aqui, onde nós levamos? No pulso, no braço, não? Muito conhecido e muito utilizado, sim? A gente gosta muito, um bom e bonito e hermoso relóg no braço, sim? Bom, vamos agora tentar entender as curiosidades que estão, que fazem parte do mundo das horas. Vamos comigo, então. Algumas curiosidades acerca das horas. Veamos. As horas requerem o artículo la, la, e as, ou então as, antes de mencioná-las. O que quer dizer isso? Aqui, vamos para o português. Quando eu pergunto a hora, eu simplesmente digo, que horas são? São duas horas. Pronto, acabou a história. Nesse exato momento, se eu perguntar a hora, você vai responder e vai dizer somente as horas. Na língua espanhola, não. Na língua espanhola, é interessante. Para mencionar as horas, para declará-las, eu preciso de usar o artigo la, ou las. Professor, mas por quê? O la, se a hora for singular, uma hora não é singular? Então, es la una, um exemplo, né? E se a hora for em plural, ou seja, a partir de duas horas, son las dos. Percebem? Né? Então, na língua... Professor, e se eu falar somente os números, somente a hora? Você está correndo, você está cometendo um erro? Porque na língua espanhola, tem que falar o artigo, la e las, antecedendo as horas. Ok? Muy bien. Adelante. Então, já vimos esse, vamos para esse, então. Com la hora cerrada, se dice también en punto. O que é hora cerrada? Hora cerrada significa a hora fechada. Exatamente duas horas, exatamente dez horas, exatamente onze horas, é isso. Então, nesse caso, decimos em punto. Em punto. Em português também falamos, são duas horas em punto. Ok? Muy bien. Vamos para o terceiro. O terceiro diz o seguinte, los minutos que van de uno a treinta, se dice la hora, primeiramente falamos a hora, i, i, é um anje, os minutos, por exemplo, quando eu digo são as duas e veinte e ocho, são as duas e veinte e ocho, muito parecido com o português, não muda em nada, sim? Vamos adelante, a ver a quarta curiosidade. Os quince minutos que passam ou restam, se dice tambien quarto, o número quatro, professor? Não, 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 quarto, não, é o número quatro. Imagine aqui o emoji, olha o emoji aqui, ele está cheio de curiosidades, mas ele não deixa de ser o quê? Vamos imaginar que ele é uma laranja, ou uma pizza, alguma coisa assim. Se nós partimos no meio, nós temos duas metades. Se nós partimos de novo, nós temos cada metade, se eu for tomar isso aqui para mim, eu vou tomar o que? Um quarto dessa pizza, um quarto dessa laranja. Vocês percebem? O que que é um quarto de uma hora? Uma hora tem 60 minutos, a metade de 60 minutos, 30 que é metade, não é isso? Agora a metade de 30 é 15. O que é 15? Um quarto de uma hora. Percebe? Então, o número 15, quando chegar a tipo 2 horas e 15 minutos, eu posso dizer são as 12 e 15, mas também eu posso dizer são as 12 e quarto, ou seja, um quarto de uma hora. Perceberam? interessante, né? Adelante. Ao chegar, ao chegar, aos 30 minutos, se disse também média. Nada de diferente aqui da língua portuguesa, porque nós também falamos meia. Vocês percebem como nós falamos meia, né? Até agora a gente tem percebido que nas curiosidades, algumas coisas, de fato, elas são diferentes, né? Mas outras, ela tem aí um parecer com língua portuguesa. E meia, nós utilizamos demais, são duas e meia. Essa meia da língua portuguesa, que é a metade, no espanhol falamos média, que é la metade, si? Então, são duas e trinta. Podemos dizer no espanhol são las doze e treinta? Claro, podemos dizer também são las doze e media. Vamos seguir adiante. Então, nós temos aqui outra curiosidade. Los minutos que passam después de los seguintes, eso no hay en portugués, la hora siguiente menos lo que resta. Noutras palavras em português. Isso daqui, essa forma de falar as horas não faz parte aqui da cultura, pelo menos aqui no Brasil. Pode ser que em Portugal, não sei, mas aqui no Brasil não. Então, quando os minutos passam de trinta, como é que a gente faz para responder se alguém perguntar as horas? A menos os minutos que faltam para chegar aquela hora. Digamos que são 2 horas e 50 minutos. Podemos dizer no espanhol são las 12 e 50? Não tem problema, pode, mas costumeiramente eles dizem, olha, duas, são 2 horas e 50 minutos, qual é a próxima hora? 3 horas. Então, são las 3 menos os minutos que faltam para chegar as 3 horas. No caso, 10. são las 3 e 10. Ah, e não, perdão, são las 3 menos 10. Ou seja, 3 horas, menos 10 tirando 10, são 2 e 50. É assim que se fala na cultura hispânica, seja na Hispânia, no Paraguai, na Argentina, no México, Panamá, Colômbia, é dessa forma que se fala. E isso é bem diferente da nossa cultura portuguesa. Adelante. se pueden emplear las expresiones de la mañana, de la tarde e de la noche. E aí eles usam muito de 1 a 12, pelo menos na Colômbia é dessa forma, de 1 a 12. Não tem o costume de usar 13, 14, 15, 23 horas, certo? Aí como é que eu vou saber se são 9 horas da manhã ou 9 horas da noite? Aí a expressãozinha, né? Essa expressão. são las 9 de la mañana, são las 9 de la noche, e aí se vai, ok? E agora nós temos mais uma curiosidade. E por fim, e a última, E por fim, las 12 horas, 12 horas, ou seja, meio dia, o sol está meio dia. Então como se diz? Es meio dia. E aí não faz uso do artigo lá, né? É singular. E se diz apenas que hora é? Es meio dia, ou seja, são las doce, es meio dia. Pode falar assim, não tem problema. Professor, e se for meia noite, zero horas, certo? Aí pode-se responder, que hora é? Es meia noite, es meia noite, e aí é meia noite mesmo. se aqui são curiosidades de língua espanhola relacionada com as horas. Me gostaria, olha que bonito, não? Temos aqui um montão de relojes. E vamos a ver aqui, este, que marca este? Este marca a uma em ponto, mira, aqui, a uma em ponto, muito bem, este, a uma e meia, ou então, a uma e treinta, este, a uma e quince, muito bem, também, é um quarto de uma hora aqui, quinze minutos, sim, a uma e quarto, não há problema, aqui se diz as duas menos quince, observem que faltam quinze minutos para chegar às duas horas da tarde, então, uma e quarenta e cinco, ou seja, as dois menos quince, este, as quatro e cinco, ah, verdade, quatro horas e cinco minutos, são as quatro e cinco, sim, são as sete e media, sete e media, muito, sete e treinta, professor, sim, claro, que hora é, são as sete e treinta, aqui, são as seis menos diez, sim, em verdade, são cinco horas e cinquenta minutos, ou seja, faltam dez para seis, aqui no Brasil falamos assim, faltam, no espanhol não, são as seis menos diez, por último, temos aqui, são as quatro menos veinte, ou seja, são as treze e quarenta, porque em português, faltam vinte minutos para as quatro horas, no espanhol se diz, são as quatro menos veinte, muito, bem, vamos ver um pouquinho mais, aqui, que hora é, vamos tentar resolver tudo isso, que hora é, miremos, aqui temos primeiro, em português, uma hora e cinco minutos, então, como vamos deixar isso, miremos, aqui está, é uma e cinco, é uma e cinco, depois temos duas, muito bem, é uma e cinco, depois na tabela nós temos duas horas e dez minutos, e aí, professor, como é que vai ficar isso? São as dois e dez, perciben, perciben aqui, são as dois e dez, cinco horas e vinte cinco minutos, professor, são as cinco e veinte cinco, seis horas e trinta minutos, ou seis e meia, aqui no Brasil, no espanhol, são as seis e meia, muito bem, interessante, não é? E legal de estudar, de aprender as horas, não é, pessoal? Muito legal. Depois, que horas? Nós temos aqui agora sete horas e trinta e cinco minutos, são as sete e treinta e cinco, ou se eu quiser dizer, são as ocho menos veinte cinco, duas maneiras de falar, não é isso? depois nós temos oito horas e quarenta minutos, também duas maneiras de falar, ou seja, são as ocho e quarenta, são as nueve menos veinte, interessante, não é? Nove e quarenta cinco, profe, são as dez menos quarto, ou, são as nove e quarenta cinco, onze e cinquenta e cinco, são as doce menos cinco, e doze horas em ponto, são as doce, são as doce em ponto, é hora de dormir, é medianoche, é medianoche, é isso, vamos, adelante, e descobriendo sempre, descobriendo sempre, as curiosidades que fazem parte da língua espanhola, me gostaria que vocês mirassem muito bem, por favor, estes tipos, esta maneira aqui, de falar, isso, há necessidade de conhecer bem, que em espanhol há momentos que nós podemos falar de duas maneiras, percebam bem, se, profe, e digamos, se eu elijo um e o outro, não há problema, podemos elegir o que queremos, mas se estamos viajando em um determinado país, e allá a gente utiliza somente esta maneira de falar, então, haga opção por a maneira de falar de aquela região, por exemplo, digamos que estás en Bolívia e a gente prefere dizer assim, dessa maneira, são as 7h35, são as 6h35, são as 2h35, é 1h35, é 1h40, são as 9h45, 9h45, então, con eles, hablemos com eles, mas se estamos em outro país e a gente prefere dizer a hora que vai vir, e depois, menos os minutos que faltam para enterar, completar tal hora, então, são as 8h menos 25h, e isso quer dizer que são, em português, 7h35, 25h45, professor, são 7h52, então, são as 8h menos 8h, é, é interessante, não é, estudar, então, atentos para isso, tá, pessoal, e nunca esquecendo que meio-dia, podemos dizer esmeria-dia, e meia-noite, podemos dizer esmeria-noite, certo? Não tem confusão de forma alguma, essa é a maneira como nós devemos aprender a língua espanhola, certo? Quando o assunto é tempo, medição de tempo, horas, ok? Então, finalizo aqui esse assunto, espero que todos tenham compreendido, certo? E aqui damos por finalizado esses dois assuntos sobre os dias da semana e as horas. e aí o 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